Não era você ainda não? Era a Sandro. Não era não, pô. Não foi você, Sandro? Não, esse primeiro encontro da gente, da música Sutiã, não era a Sandro não. Era sim, pô. Eu lembro eu perguntando pra Sandro o que é que ele ia querer passar de roupa sua. Eu lembro. Entrei no camarim, tava vocês dois. Foi Sandro sim. Certeza? Certeza. Foi, Sandro? Foi sim. Mas quem deu em cima de quem? É verdade, que já era carreira solo. Ele que deu em cima de você? Foi, de primeira. Iniciativa tem que ser nossa, né, pô? Não, mas foi engraçado porque... Olha o que aconteceu, Inicão. Eu tava trabalhando lá, fazendo a parte de produção do clipe e tal. Aí fui embora. Aí toca no telefone. Logo em seguida, assim. Nem é mensagem. Não, no celular. Tocou. E ele odeia a ligação. Aí me ligou... Só pra deixar claro. Oferecimento. Desiburro. É o intervalo, daqui a pouco você volta. Aí me ligou e falou... Lori, tudo bem? Eu falei, caramba, aconteceu alguma coisa. Tipo, esqueci alguma coisa. Não sei. Eu pensei logo no trabalho. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí ele... Tudo bem, é o Santana. Eu falei, fudeu. Aconteceu alguma coisa de errado. O cantor tá me ligando? Você ficou com medo? Eu fiquei com medo. Eu falei, fiz alguma coisa errada. Ah, ingênua. Não, juro por Deus. Eu juro por Deus. É a besta. Você é a besta. É a besta. Eu pela minha filha. Você é a besta. É a besta. Minha mãe ia falar isso agora. Tu é besta. Tu é besta. Mas foi real. Aí ele fez, não, eu tô te ligando pra ver se você aceita jantar comigo e tal. Nossa, é tão assim já? Aí eu falei, ô Léo, eu namoro. Ela foi muito educada, assim. Eu namoro ele. Sensacional. Aí eu admirei mais ainda, mano. Pô, da hora, né? Responda ela. Porque eu tava, tipo assim, não é que eu tava. Automaticamente, quando a gente se põe, graças a Deus eu nunca tive esse pensamento, assim, sendo bem sério. Quando a gente se põe a ser artista e tem um certo reconhecimento, uma fama, a gente às vezes se sente muito seguro de certas situações e muito absoluto, né? Com certeza. E eu falei, se fosse uma outra ocasião ali, com certeza a mulher ia dar um mole. Ou ia jantar. Uma outra mulher, tá ligado? Ou ia jantar pra saber qual é mesmo, namorando ou casado, enfim. Então, tipo assim, ela foi muito posturizada. Não, eu namoro. Não acho legal e tal. Enfim, continue. Então eu digo, caramba, ó. Ó. Mas te admirei mais, no outro momento eu volto. Quem sabe você... Me avise. Vou esperar você terminar. Tá ligado? Oi, Sunil. Exatamente. Mas foi justamente isso. Passaram-se anos, eu namorei quatro anos com essa pessoa. E ele aparecia esporadicamente. Nesses quatro anos eu continuava produzindo os clipes, os vídeos, tudo dele. Participei de vários clipes que eu tava produzindo atrás. E ele, vinha participar do clipe. Aí eu ia pro clipe, participava. Ah, você devia amar também aparecer. Ah, eu amava. Amava. E aí, só que eu tava, tipo assim, de produtora, radinho. Entendeu? E aí ele... Tem uma roupa da modelo aqui. Tem uma roupa da menina aqui que dá pra você participar. Vinha pra cá. Eu ia. E aí, desde então, ele sempre insistia, mas numa situação muito ok. Eu falava, Léo, ainda tô namorando. E era impressionante, porque ele sempre mandava mensagem. É que eu tô te avisando, hein, calma. Toda vez eu sumia, mano. Sumia, assim, de contato, né? Mas virava de vestido. Quando aparecia, dava dez likes seguido numa foto minha, tacataca. E era no tempo que o Instagram era só aquele lance divertidão, tá ligado? De postagem, nada mais. Postar o que pensava, sei lá, do nada. Era mais suave. Era só curtidazinha. Ninguém se preocupava com comentário, com nada. Só que era mais like, quem conhecia. Era mais essa onda. E do lance de postar os seus momentos mesmo. Era muito mais um book ali, né? Uma parada de guardar as fotos. Era mesmo, era isso aí mesmo. E aí, virava e mexia olhando lá. Pô, quem postou o quê? Que foto legal? Pô, essa, né? E aí, do nada, aparecia ela, pô, lindona, dançando. E eu disse, ah, vou mandar uma mensagem pra ver qual é. Aí, toda vez que eu escrevia, ela tava em crise no relacionamento. Eu digo, rapaz. Sempre. Sempre, impressionante. Tava brigada, tava... Você sentia. Ele sempre mandava a ele. E aí, vamos sair? Eu falei, pô, Léo, tô brigada, mas eu ainda tô namorando. Aí ele, mas vamos sair mesmo assim? Eu falei, ah, não. Aí ele, eu saio. Só um sorvete, pô? Só, só... Sem nenhuma... Como é? Sem nenhum compromisso? Só bater um papo furado aí. É, só... E aí, nisso, passaram o ciano. Só pra eu saber o perfume que tu usa. É. Comer um doce. Tipo isso. Essa aí eu vou usar. Comer um doce. Vamos ali, comer o quindim. Vamos ali, comer um doce. Vamos, terminei. Aí... Não, e basicamente foi isso aí, cara. Depois de um tempo... E quando foi que ele falou com vocês? Você falou assim, tô solteira. É isso. Em um show, na cidade dela, porque ela mora... É um município, né? É, é uma cidade, mas é perto. Hoje já é emancipação, né? Já tá emancipada, melhor. É tipo assim, tem Salvador, tem um aeroporto, minha cidade, entendeu? Só... Qual é o nome da cidade? Vila? Lauro de Freitas. Lauro de Freitas, Vila do Atlântico ali. É pertinho, né? É, do lado. É, tipo, dez minutos. Tá. Só que é uma outra prefeitura, enfim. É... E aí, eu fiz um show lá. Por sinal, foi num momento da minha carreira solo, assim, que já tava... Caramba! E eu tava vindo de uma... Um momento da minha carreira muito frio, que foi na virada, do Parangolé pro solo. Então, tava indo... Nesse show, em especial, já tava com o repertório aquecido, assim, caramba. Léo Santana acertou agora em carreira solo. Acho que... Sabe aquela... Qual era a sua música que tava tocando, né? É, deboche. Para... Papati, para... É. Deboche. E Santinha, eu gravei nesse dia. Todo errado. Tem o famoso... Isso foi um certo. Gravar as músicas erradas, dá certo. Vindo do ano certo. Ai, porra, cara. Foi numa sexta-feira que a gente ensaiou. No sábado foi esse show que ela tava lá. Enfim, aí... Eu fazia no meu show e tal. Eu olhei assim do nada. E ali de cima eu tenho a visão da zorra, né? Moda a chapada de rolando. Eu costumo dizer que... São farol, né? Palco, trio, principalmente. Visão privilegiada. Ali eu consigo ver a Ave Maria. Aí eu olhei do nada a Lori. Sem aliança? Você já viu a Sem aliança? É mesmo esse negócio? Só vi ela assim, tipo... Eu tava parada. Eu lembro da roupa. A foto que eu mais amo de Léo é desse show. Eu tenho guardada no meu celular. Roberto Dinhadins, uma camiseta tipo essa aqui. Verde, essa aqui regata. Um bonezinho verde também, com a escrita branca. E nesse dia... Mas você foi pra esse show diferente, né? Foi. Nesse dia a Léo Crete subiu no palco, arrancou a blusa dele. Cara, eu vou curtir. Tipo isso. Mas eu tava brigada. Eu não tava terminada. Mas eu fui virada na zorra. Falei, vou pra festa. Você foi curtir tua vida. Vou pra jogo. Falei, tava jogando duro comigo. Eu falei, é, miséria, eu também vou. Aí me piquei pra festa. Só que eu fiquei... Eu fui no intuito de dançar com minhas amigas, real. E eu tava na frente do palco. E aí teve toda essa ação de arrancar a blusa, de não sei o quê. E eu... O show todo assim, ó. Olhando pra ele. Parada, eu não conseguia dançar. Eu parada assim. E eu não me toquei, real. Tipo, você não tava... Ai, olha pra mim. Estou aqui parada, te olhando. Eu... Só ficou prestando muita atenção. Eu fiquei prestando muita atenção. Tipo, só... Eu te quero. Na hora que você viu, você percebeu isso, né? Foi, mano. Aí eu saí do palco. Aí eu saí do show e tal. Madrugadão, mandei uma mensagem. E volto a dizer. E era sempre de muito espaço de tempo. Foram quatro anos, né? Pra gente se falar e se ver. Aí, do nada, vejo ela no meu estúdio. Pô, nem lembrar mais dessa menina. Sei lá, mal de falar. Do nada, tá me olhando de forma... Né? Te desejando. Eu digo, pô, vou escrever, colé. Qual que foi a mensagem? Você falou, eu vi você me olhando. Eu falei, foi impressão minha ou você tava me olhando de forma diferente? É, 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 é.